Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, a playlist de tudo que eu tô abordando, o diário de silicone, como é que foi o meu pós, as semanas que eu passei com o pós-operatório, vai estar aqui a playlist aqui na descrição do vídeo. Hoje eu resolvi, vocês me perguntam muito, tipo, na, o que você acha sobre isso? Como é que foi pra mim, no caso, lidar com a cicatriz? Minha cicatriz foi aquela abaixo do seio, não foi na orelha. Eu vou botar aqui a foto pra vocês, a evolução da cicatriz, até hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu... E vocês podem perceber que a cicatriz evoluiu muito rápido, porém, mesmo depois de um bom tempo, né, ela ainda continua ali. E vocês vão perguntar, na, como é que você lida, como é que você se olha no espelho e etc. Bom, eu quero falar, a primeira impressão que eu tive, assim que eu olhei no espelho, eu tava com uns pontos ainda, bem assim no terceiro dia, quando eu comecei a tomar, ir pro banho mesmo, que eu comecei a me olhar no espelho. Eu olhava aquela cicatriz e eu não estranhava, tem muita gente que comentava, ai, não sei, me sentia mal. Eu não me sentia mal, eu não sentia nada, gente, assim. Eu sentia como se eu tivesse passado por alguma situação, e que depois ia passar, e que tudo ia ficar legal de novo. Era exatamente assim que eu me sentia. E eu olhava no espelho, né, eu vi os pontos, só que como é abaixo do seio, você não é uma coisa assim, ó, pá, que você olha e... Nossa, tô vendo. Não, não é assim. É uma coisa mais discreta. Depois que eu tirei os pontos, ficou quase invisível a cicatriz pra mim. Eu não consigo olhar daqui, né, e quando eu olhava no espelho, era um traço ali que eu nem notava mais. E eu nem ficava procurando pra ver, assim, lógico que no início a gente ficava olhando, hum, cadê a cicatriz e tal, pra ver a evolução. Mas assim, comigo, e eu acho que por boa parte das meninas que decidiram pôr silicone, não tem nenhum problema psicológico, de, ai, meu Deus, como é que eu vou lidar com a cicatriz, ai, não tô gostando de ver a cicatriz. Porque é muito discreto, eu acho que tanto na auréola quanto aqui embaixo acaba sendo discreto, né, porque a auréola some bem mais do que a de baixo. E você aceita, como você queria muito aquilo ali, você aceita aquela cicatriz. E você sabe que depois vai mudar, né, então você se olha e acha que aquilo ali é um período. Eu, por exemplo, eu achava que era só um período que ele ia passar e depois eu ia me acostumar. E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Eu simplesmente me acostumei. Hoje eu olho, nem ligo mais, assim, uma vez na vida eu vou e olho pra ver como é que tá. Mas eu não olho, eu não ligo mais pra cicatriz. Essa é a verdade. E quando você realmente quer uma coisa, se você pesquisou, se você fez tudo certinho, você não vai se importar, gente. Porque toda cirurgia plástica tem uma consequência, tem uma cicatriz. E a cicatrização, gente, não depende só do médico, sabe? Depende do seu corpo, de como você cuidou, de como realmente o seu organismo vai reagir. Ou seja, por mais que o médico te garanta que vai ficar lindo, maravilhoso, não pode ter certeza, porque ninguém conhece o seu corpo, ninguém sabe como é que ele vai reagir. Nós fazemos exames, né, antes de coagulação, de várias coisas, pra tentar, né, entender mais sobre a cicatriz, se a cicatriz vai ou não ficar muito marcada e etc. Mas não é 100% garantido. Não é assim, ah, não tem problema, porque fulano ia ficar assim, que o meu vai ficar. Porque cada corpo reage de uma forma diferente. O que eu quero dizer pra vocês, que toda cirurgia plástica que vocês fizerem, independente se for com a melhor cirurgia do mundo, ela pode sim ficar aparentando a cicatriz. Fora que tem cirurgias como a abdominoplastia, a luz do silicone mesmo, que sempre vai ter a cicatriz ali. Independente de quantos anos passem, a cicatriz vai ficar camuflada, mas ela nunca vai desaparecer, né? Que nem aquelas... Ah, também, a mamoplastia de... quem diminui os seios, que fica aquela marca na oral, diminui os seios, fica marcado, sabe? Então tem cirurgias plásticas que realmente as cicatrizes vão ficar aparentes, e elas ao longo dos anos vão ficar camufladas. Ou seja, depois você vai aceitar, e não vai ficar tão aparente assim. E tem cirurgias plásticas, que você não consegue ver de jeito nenhum a cicatriz. Como a cicatriz de nariz, as cicatrizes de qualquer plástica, assim, no rosto, geralmente não tem... Opa, o cabelo aqui me atrapalhando. Não aparentam a cicatriz, ou seja, você tem que pesquisar qual é o seu tipo de cirurgia, pra saber se ela vai deixar uma cicatriz, ou não. Um exemplo disso, são aquelas pessoas que tiram o braço, né? Quando o braço tá muito grande e tal, e faz aquela... Eu conheço pessoas que fizeram, e realmente fica um corte mesmo, aquela cara de cicatriz. Só que tudo isso é consequência da decisão que você vai tomar. Ou seja, pra mim, eu não tava nem aí pra cicatriz, eu não tava nem aí pra nada, eu só queria ter seios grandes. Lógico que você não pode passar por cima de tudo, e de todos. Mas pra mim, não era tão importante a cicatriz, então eu preferia pôr silicone, que eu acho que é a sua primeira ideia que você tem que ter. Se você tá na dúvida, e não sei como é que eu vou lidar, que você vai lidar, é bom você parar, pensar, conversar. Talvez você pode ficar num arrependimento nas primeiras semanas, quando você se olhar no espelho, que você vai tá mal, pode ficar roxo, que nem o meu ficou. A cicatriz fica, né, nos primeiros meses, nos primeiros dias, com um ponto, fica esquisito, assim, né, fica bem, tu olha e fica, ai caraca, me costuraram, sabe? Principalmente quem nunca tinha passado por nenhuma cirurgia. Eu nunca tinha passado. Mas não me assustou em nenhum momento, porque eu sempre quis muito. Tudo que a gente quer muito, nós temos tendências a saber lidar, sabe? Tipo, tá assim, mas vai melhorar. Porque você quer muito, muito mesmo aquilo. Agora, se você fez por fazer, assim, fez porque tava afim, não sabe, não sei o que, você ainda pode ficar assim no início. Ai, será que eu fiz a coisa certa? Será? 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 Ai, cara, não sei, entendeu? É sempre bom você pôr na balança, né, de como você vai lidar. Eu sempre fiz isso, e a minha balança sempre é, coloque, coloque, coloque. E eu nunca me arrependi, desde o primeiro dia da cirurgia, até hoje, eu nunca me arrependi. Nos dois primeiros dias, quando eu não conseguia mexer o braço, eu ficava assim, ai, caraca, tipo assim, eu fui muito corajosa, porque é muito duro, que tá passando isso, né, que são os dois primeiros dias, os dois primeiros dias que passaram muito rápido. Depois do terceiro dia, eu já tava, mano, roa, legal, roa, felicidades, amo a cirurgia. Então é isso que a gente tem que ter pra gente, coloca na balança e vê se é realmente isso que você quer. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se esquece de clicar em gostei, gente, e inscrever-se aqui embaixo, no meu canal. É isso que vocês tenham gostado.